Bom, pessoal, o dia de hoje começa com uma notícia triste, surpreendente, porque era algo completamente inesperado que fosse ocorrer, mas o ex-secretário-geral da Presidência da República, o ministro Gustavo Bebiano, faleceu na madrugada de ontem para hoje, na cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Bebiano tinha apenas 56 anos e ganhou muita notoriedade nos últimos anos por conta do seu envolvimento com o presidente Jair Bolsonaro, de quem foi braço direito, articulou e participou de toda a estratégia da campanha de Jair Bolsonaro, esteve junto com Bolsonaro quando o presidente foi esfaqueado na cidade de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, próximo até mesmo ali do Rio de Janeiro, e nós tivemos a informação que Bebiano acabou falecendo nessa madrugada por volta das 4 horas da manhã. Já gostaria de mandar as minhas condolências para a família, todos os meus sentimentos, porque o Bebiano tinha apenas 56 anos, era muito jovem, possivelmente ninguém esperava que isso pudesse acontecer, então é uma morte bem chocante, porque as pessoas simplesmente passam o dia inteiro bem e no final, durante a madrugada, acaba passando mal, é levado às pressas ao hospital, mas não conseguiu ser reanimado. Então, todas as minhas condolências aos familiares, que eles possam encontrar conforto uns aos outros, uns nos outros, para que eles possam superar esse momento, que é um momento bastante triste, um momento muito difícil. Como eu falei, Bebiano era alguém que tinha apenas 56 anos. O que acabou acontecendo? Notícias que foram reveladas pela imprensa. Bebiano, por volta ali nessa madrugada, passou mal e foi levado a um hospital, e no hospital ele não conseguiu resistir, teve um infarto feminante e acabou falecendo. Bebiano, ele, como eu falei, falando um pouco da trajetória política de Bebiano, ele surgiu em 2018 como um braço direito de Bolsonaro, e depois, com a eleição de Bolsonaro, Bebiano começou a ruir a sua relação com o presidente, muito por conta da presença do filho do Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo. O que aconteceu? Bebiano era visto por Carlos Bolsonaro como alguém que poderia atrapalhá-lo, alguém que poderia roubar o posto de Carlos como sendo filho do presidente. O Carlos, ele não lida muito bem com essas figuras que podem, que tentam se aproximar de Bolsonaro, na figura, na cabeça do Carluxo, ele acha que essas pessoas estão ocupando o espaço que é dele por ser filho do presidente. Então, vários episódios começaram a ocorrer entre o Carlos e o Gustavo Bebiano, e aí, por conta de todo aquele problema do laranjal do PSL, o Gustavo Bebiano acabou sendo culpado por tudo isso, e Bolsonaro o exonerou do cargo de ministro, de secretário da comunicação, secretário de gabinete do presidente Bolsonaro. Em seguida, Bebiano acabou saindo do governo, ele começou a disparar algumas críticas a Bolsonaro e, recentemente, se filiou ao PSDB para poder disputar as eleições municipais no estado do Rio de Janeiro. Gustavo Bebiano era o pré-candidato do PSDB para disputar essas eleições, que seriam as eleições municipais. É interessante porque, na semana passada, ele participou do programa Roda Viva, parecia muito bem, estar muito bem de saúde, e falou algumas coisas do governo Bolsonaro, se disse decepcionado com algumas ações de Bolsonaro, porque ele mudou completamente, falou sobre o Carlos Bolsonaro, até fiz um vídeo comentando sobre isso, no qual ele insinuou que a culpa da facada de Bolsonaro tinha sido de Carluxo, porque eles quebraram alguns protocolos de segurança que estavam estabelecidos. O Carluxo não permitiu que o Bebiano e outras pessoas fossem juntamente com o Bolsonaro no carro, que os levou para aquela caminhada que acabou combinando com a facada. Nas palavras de Bebiano, se outras pessoas estivessem lá, Bolsonaro talvez teria cumprido o protocolo de segurança, que era usar o colete à prova de balas, que não iria evitar a facada, mas teria reduzido bastante o impacto e principalmente a profundidade do corte. Então foi isso que Bebiano acabou passando no Roda Viva. Outra coisa que Bebiano disse nos bastidores do Roda Viva é que ele tinha receio de falar tudo o que ele sabia. Então por conta dessa fala do Bebiano, eu já gostaria de pedir para que vocês não levantem teorias da conspiração, não façam como muitas pessoas, principalmente da direita, fazem que levantar teorias da conspiração a respeito da morte de Gustavo Bebiano. Bebiano teve um infarto e acabou morrendo nessa madrugada. Não vamos levantar qualquer tipo de suspeita, vamos respeitar o luto dos familiares e principalmente vamos evitar esse tipo de teoria da conspiração, que foi algo arranjado, que foi algo encomendado. Vamos respeitar os familiares e evitar qualquer tipo de teoria da conspiração. O presidente Jair Bolsonaro, vamos ver agora se ele se manifestou no Twitter a respeito disso. Eu espero que sim, porque Bebiano e Bolsonaro eram muito próximos. Então vamos ver se o presidente Bolsonaro se pronunciou a respeito disso. Vamos ver, até o momento eu estou gravando esse vídeo às 10 horas da manhã e até o momento Bolsonaro não se manifestou a respeito da morte de Gustavo Bebiano. O último tweet de Bolsonaro foi falando sobre o BNDES e ele foi postado a uma hora. Então muito ruim isso, Bolsonaro e Bebiano eram aliados, pelo menos uma nota de pesar seria interessante que o Bolsonaro tivesse colocado, mas cada um tem a sua consciência. O próprio Carlos Bolsonaro, vamos ver se o Carluxo colocou alguma coisa, também não colocou. Não colocou nenhum tipo de comentário. Então é muito chato essa situação. Tá certo? Bom, se nós tivermos outras informações relevantes a respeito da morte de Gustavo Bebiano, João Dória, governador do estado de São Paulo, estou vendo aqui no Twitter, comentou a morte de Bebiano, falou o seguinte, com um profundo pesar, recebi a notícia da morte de Gustavo Bebiano. Seu falecimento surpreende a todos. O Rio perde, o Brasil perde. Bebiano tinha um grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um país melhor. Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor. Então com essas palavras de João Dória, eu encerro e eu estendo os meus sentimentos aos amigos, aos familiares de Gustavo Bebiano.